Oi, oi, hoje é terça-feira, hoje dia 5 de dezembro de 2017 e nas terças-feiras nós temos um programa Vale a Pena, sempre às 22 horas ao vivo, no apoio cultural de Colograf, Gráfica Editora Limitada, EDS Contabilidade e também o Galeto de Itália, o galeto mais gostoso do sul do país. Eu quero mandar um grande abraço para o Luciano, do Peperoni, a melhor pizza e burger e choperia em Novo Hamburgo. Peperoni, um grande abraço, meu querido Luciano. Tivemos lá na semana passada, agora tem chope em dobro, tem caipirinha em dobro, quinta-feira tem música com o meu colega Isur Cor, é bacana demais o local ali na, ao lado da Sinoscar em Novo Hamburgo. Pizzaria, burgeria e choperia Peperoni. Um grande abraço. Então, hoje nós temos um grande convidado, que não é a primeira vez que vem, mas eu fico muito feliz, quem é bom volta sempre. Muito boa noite, Bruno Delício. Boa noite, Canísio. Tudo bem? Boa noite, galera. Que legal, né? Que bom voltar aqui. Bruno Delício, que é formigos. Conta um pouquinho da tua história e depois eu vou botar um clipe. É, formigos, rock sertanejo, Vem Namorar, já estive aqui com todos, com todos esses, na verdade. E agora eu tô vindo sozinho, que eu tô começando a lançar o meu trabalho solo. Tem até os clipes bacanas, solo, né? Isso, isso. Que legal. Temos, mas estamos sempre na estrada, com formigos, com rock sertanejo. E tu toca no alternativo, inclusive, né? Toco no alternativo, bastante. Gente, graças a Deus, a gente vai estar lá agora na sábado, você ensinei esse sábado no outro, é dia 16. Dia 16, né? Dezembro, ah, consegui lembrar. É, a gente vai estar dia 14, não, dia 14. Dia 7 agora, quinta-feira. Quinta-feira, isso, na Confraria. Aniversário da Confraria, 1191, lá em São Leopoldo. Lá em São Leopoldo, na Independência, eu conheço, é bom. Gostamos de tocar bastante lá também. Que legal. Depois vamos falar mais sobre esse assunto de programação, de shows. E telefone pra contato. Mas antes nós vamos rodar um clipe bacana, Gordelícia, de Bruno Delício. E é, e vem namorar. E vem namorar também, né? Isso aí. Vamos rodar, né? Tá na ponta da agulha. Vem namorar. Por delícia, é uma loucura. Por delícia, não, não é defeito o excesso de gostosura. Por delícia, é uma loucura. Por delícia, não, não é defeito o excesso de gostosura. Deixa ela beber, deixa ela comer e se não forçar. Não precisa emagrecer pra me agradar. Quero que você me beba, que você me coma, quero que você me pula. Quero ver você cair na tentação da gula. Por delícia, é uma loucura. Por delícia, não, não é defeito o excesso de gostosura. Por delícia, é uma loucura. Por delícia, não, não é defeito o excesso de gostosura. O seu apetite insaciável é uma beleza. Come bem feliz, tudo que tiver na mesa. Quero que você me beba, que você me coma, quero que você me pula. Quero ver você cair na tentação da gula. Por delícia, é uma loucura. Podem iniciar Não, não é defeito, é excesso de gostosura Podem iniciar É uma loucura Podem iniciar Não, não é defeito, é excesso de gostosura Gordelícia É uma loucura Gordelícia Não, não é defeito, é excesso de gostosura Podem iniciar É uma loucura Podem iniciar Não, não é defeito, é excesso de gostosura Podem iniciar É uma loucura Gordelícia Gordelícia É uma loucura Gordelícia Gordelícia Que beleza o clipe Gordelícia Gordelícia Fala um pouquinho sobre esse clipe, meu querido Bruno Gordelícia Essa vem da minha Aprecio a mulher Com curvas E sustância Bem brasileira também Mas aí eu tive a ideia dessa música Por isso Acho muito linda a mulher Bonita, gosto Acho gordinha bonito Então a gente No verão passado A gente resolveu fazer esse clipe Com Vem Namorar Que é a banda que nasceu no trio A gente esteve aqui, né A gente toca bastante em trio elétrico Vamos tocar no carnaval Também Vários No interior do estado E também aqui na ginástica Se não me engano Então a gente resolveu fazer esse clipe Fizemos com Pintou essa parceria com o Nico Rocha Aqui de Novo Hamburgo Um abraço, Nico Baita Baita profissional Baita Eu conheço o Nico É, o Nico Ele tem um estúdio aqui Aqui perto, né Então Um baita estúdio Não conheço Outro Com a dimensão dele Pra fazer um clipe Com essa qualidade Com fundo infinito Então Consegui uma galera bacana Pra fazer esse clipe E Quanto tempo levou pra fazer o clipe? Cara Levou das Sete da manhã Até uma da madrugada Eu sei como é que é Grava Grava Tira Edita, né Nossa, o calor Cara E a música é tua? Música é minha também Faz autoral também Que legal isso Autoral, é Tô aqui sozinho também Hoje pra Pra divulgar também Essa Trabalho autoral Me passa o contato Pra galera que tá assistindo O meu contato é 51993 00 2812 51993 00 00 2812 É só ligar e Chama aí Facebook também Bruno Delício Bruno Delício É Bruno Delício É Bruno T-H-E Lício É isso No Instagram também Arroba Bruno Delício Também Pode me chamar pra fazer show Acústico Qualquer lugar do Brasil Do mundo Qualquer lugar do mundo Pode ser pra formigos Rock sertanejo Vem namorar É só chamar Que legal Então vamos tocar Vamos tocar Isso Vamos tocar o Seu Delício Que é a música Que De onde veio meu Todo mundo começou a me chamar De Seu Delício Seu Delício Penso muito em você Não poderia ser diferente Tanta coisa pra dizer Quero te ter pra sempre bem perto de mim Nossos planos Pelos anos Uma longa estrada E um dia bem velhinhos De mãos dadas Eu quero te ouvir dizer Eu sou a sua vida Sou o Seu Delício Seu vício E no mundo Não há mais ninguém Sou a sua vida Sou o Seu Delício Seu vício E no mundo Não há mais ninguém Sou a sua vida Sou o Seu Delício Seu vício E no mundo Não há mais ninguém A sua vida Seu Delício Seu vício E no mundo Não há mais ninguém Nossos planos pelos anos Uma longa estrada E um dia bem velhinhos De mãos dadas Eu quero te ouvir dizer Eu sou a sua vida Sou o seu delício O seu vício E no mundo não há mais ninguém Sou a sua vida Sou o seu delício O seu vício E no mundo não há mais ninguém Sou a sua vida Sou o seu delício O seu vício E no mundo não há mais ninguém É a sua vida Seu delício, seu vício E no mundo Não há mais Ninguém Que beleza, Bruno Delício Tua autoria também Minha autoria Eu sou o Delício, né? Então, delicioso De mim para mim Que legal E aqui, Fabiano Alves Está assistindo o programa Rubia Koenig Barcelos Altair Barcelos Dorli Loiva Escapim Vinícius Novelli Novelli, nosso colega aqui Rosângela Girola Janker Zimmer, lá do jornal Grupo Sinos Mário Mondin, banda The Travelers Nossos amigos São amigões Miriam Wemmer Josué Rocha Venites Ela é do grupo dos Venites BNZ Venites É irmão deles E Egídio Mitlstedt Locutor da União FM Juliane Carvalho Minha Nora Carla Andréa Horlá de Estrela Xana Lisiane Vila Nova John Sampaio Meu colega da STV É uma imensidão de gente Puxa vida O cara da União Rádio que eu muito gosto União FM, claro Altair Barcelos também Olha, seu Delício Podia tocar lá Claro Tudo a ver É, toca e não E a música tem tudo a ver É Eu acho que falta Quantos minutinhos pra nós Falta dois minutos E por isso que eu vou dizer Que esse programa tem reprise No final de semana Várias reprises Na sexta-feira Já vai estar no YouTube É Pro mundo nos ver novamente Oh, que bom E é quatro maneiras Que tu pode assistir O programa Vale a Pena ValeTVplay.com Na internet Facebook da Vale TV No aplicativo do celular Põe lá Play Store Vale TV E também no canal 14 Para todo o Vale dos Sinos Programa de maior audiência Nas 10 horas da noite 22 horas das terça-feiras Não tem pra ninguém Não tem pro Ratinho Não tem pra Globo Não tem pra ninguém É, já é, né Anos luz à frente Quanto tempo de formigos Existe? Cara, vou ter que entregar A minha idade já O formigo já existe Faz 20 anos Eu me lembro que era um menino Eu já ouvia Verdade, né Era um jovem rapaz O Alex tá se deitando lá Eu já tô 17 anos Nos formigos, né Já faz tempo já Não sou um dos fundadores Mas eu tô lá do início já também Os tempos de expresso E aí surgiu o Vem Namorar Surgiu o Vem Namorar O Vem Namorar é novo O Vem Namorar tem dois anos Na verdade nós todos Tocamos juntos há muito tempo A gente que toca A banda O Thiaguinho Tocando O Dudu Um abraço, galera Então a gente começou A tocar em trio elétrico mesmo Não tem aqui no som Mas sabe que O trio elétrico Bem antigamente Eles faziam Uma dupla Cantavam em cima de um caminhão E cheio de fio de luz E aí choveu E molhou os fios E o pessoal começou a A pular e levar choque E aí no fim Subiu todo mundo pra ajudar Aí no fim virou trio elétrico Todo mundo levando choque Pulando Aí virou moda Ninguém parado Morro de medo De tomar choque no palco Rapaz, Deus o livre Essa piada é do Do seu Fagundes Essa é boa Do Lucas Krug Ele inventou essa Ele contou essa piada Ah sim Legal Então, né Começamos Acabou que virou uma banda mesmo Vem Namorar Era um Fazia parte do bloco Então começou a tocar Não tem muito isso aí A gente tem bastante Experiência de samba E tu pensa fazer CD Desse seu Delícias também Sim, sim As coisas começaram a acontecer Meio Ao natural Assim, espontaneamente Sem planejamento Então agora A gente já está tendo Cada vez o material Vem Namorar A gente vai lançar No começo de janeiro É, então Estamos Juntando conteúdo Valeu Vamos pro intervalo comercial E já já Nós voltamos Com o programa Vale a Pena Com o Bruno Delício E muito mais E aí galera Nós somos Overdriver Duo E estamos aqui Para convidá-los A assistir o programa Vale a Pena Do Canísio Na Vale TV Over